E aí, fã que toma merda, aquele pique, aquelas coisas, mena E aí, DJ Slot MCK, queria putaria, né? Agora vai acontecer, hein? Eu tô fumadão, ela fumadona, eu vou te comer, doidão Ela vai foder, doidona, pai Eu tô fumadão, ela fumadona, eu vou te comer, doidão Ela vai foder, doidona, pai novinha, vem quicando Vem por cima, representa, pai novinha, vem quicando Vem por cima, representa, vem com as este piroca Por cento, na pica, senta Vem com as este piroca, por cento, na pica, senta Senta, 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 senta Vem com as este piroca, por cento, na pica, senta Pra sentar, tu vai ter que sofrer Pra sentar, tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura, pra você subredecer Mas pra sentar, tu vai ter que sofrer Pra sentar, tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura, pra você subredecer O DJ que tá no baile, e bate, manda a proposta Vai novinha, reganhando, com o pique, no onça-onça Ela coça, ela encorça, ela vai na posição Ela encorça na quarenta, com a palma da mão no chão Ela é perfeita no que faz, vai novinha, tu encorça Ela já vem seduzindo, rebolando toda prosa Então toma porradão Ela fala que é diferente, e gosta de entorpecente E na hora do prazer, ela faz coisa saliente D.W. que tá cantando e sabe que ela tá carente Vai novinha, rebolando, sensualizando a minha frente Ela toca a xerequinha, delicadamente Abra as pernas na piroca, delicadamente Ela toca a xerequinha, delicadamente Abra as pernas na piroca, delicadamente Abra as pernas na piroca, delicadamente Ela toca a xerequinha, delicadamente Abra as pernas na piroca, delicadamente Esse é o Jay Slot, MZK Então respeita, então respeita Nós brotou e tamo aí, hein Esse é o pique da putaria Com o me, you fucking with a B.I.M.